A banda é experimental e instrumental, mas a gente não se restringe a esse rock. A gente tem uma música vocal, as nossas músicas não são... Nós temos uma coisa de post-rock e a gente tem essa influência grande. Que faz do F-Punk, do Kits, do Convinhos. Nós temos escolas diferentes, nós fomos criados em escolas diferentes. A minha base em vida sempre foi o grunge. Eu adoro o grunge e adoro o indie rock. Juan, eu já tenho essa coisa, mas indie rock, eu gosto muito de indie rock, mas pouco. Joaquim, ele tocou em banda de grind, mas a gente tem coisas em comum. Os três gostam muito, Beatles, os três a gente adora, Radiohead. Geralmente uma banda quando vai compor, o cara que está compondo a guitarra, imagina como é que vai ser o baixo, imagina como é que vai ser a bateria. A gente não faz isso. A gente compõe, ele compõe a linha de guitarra, mas ele não pensa na bateria não. Ele compõe e joga e tal. E aí eu penso, tipo, a massa, seria massa botar um lance meio Los Hermanos. Mas não é necessariamente a ver com o que ele imaginou pra música. Às vezes eu queria ler o Zeppelin e ele falou a colônia de música. É, e aí massa. E aí a gente vai compondo e vai vendo o contato. Se for os quatro caras, eu até que dava pra gente tentar fazer detalhezinhos, coisinhas. Mas como a gente é um crew power, a gente sempre mais o feeling. Mossoró tem, tá com um cenário muito forte que rola. Muito. As bandas são diferentes, mas assim, as bandas são muito boas. Sem falar, uma coisa que eu acho que é importante falar é que assim, Mossoró tem banda de stoner, banda de grind, banda de crossover, instrumental, punk, rock'n'roll. Mas todo mundo é brother, tá vendo? A gente é Rio Grande do Norte Pride, Mossoró Pride. Um monte de banda, chamam seus amigos, que são meus brother de sempre e tal. E vai se divertir. Chamei a gente pra tocar em qualquer buraco, dando cerveja, só da massa. Chamei a gente pra tocar em qualquer buraco. Chamei a gente pra tocar em qualquer buraco.